Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nessa passagem dos atos dos apóstolos É muito importante vocês entenderem o início da igreja Que na verdade mantém até hoje como é que a igreja funciona No início, já Deus colocou no coração de Paulo que era para pregar para os pagãos E desde o início, Paulo foi resistindo aquela tradição de circuncisão dos pagãos Para ele, a circuncisão era no coração, não precisava mais No início, Pedro concordou mais ou menos de... Sim, deixou que isso acontecesse Mas o que aconteceu? Aqueles judeus, bem judeus mesmo, fariseus que viraram cristãos Começaram a dar conflito, dizendo que não Que deveria, de todo jeito, fazer a circuncisão Aí o que que acontece aqui? Decidem voltar para Jerusalém e reunir com os apóstolos O que que é isso? Concilio Sim? Os apóstolos e quem é o Papa? Pedro Então é chamado o primeiro concílio da igreja O concílio de Jerusalém Ali é importante entender Que na unidade do colégio apostólico com o Papa O Espírito Santo age Nós temos que confiar na igreja nesse sentido, né? Então ali foi o primeiro concílio E de lá pra cá sempre tem O último concílio Foi o concílio Vaticano II Começou no ano de 62 Terminou em 65, 4, 5 Começou com o Papa João XXIII Terminou com o Papa Paulo VI E é interessante A gente notar que o Espírito Santo Está acima da fraqueza dos apóstolos Ou da fraqueza do Papa Como assim? Lá em Gálatas 2 Em Gálatas 2 Já tinha feito o concílio Já tinha decidido Que os pagãos não precisavam nada Mas aconteceu que Pedro, Papa Antes de chegar Os cristãos judeus Estavam lá com Paulo E os pagãos comendo No meio deles Quando chegou os discípulos de Tiago Os judeusão O que é que Pedro fez? Caiu fora Lembra disso? Ah, ficou Não, não Tem nada a ver com esse povo O que é que Paulo falou pra ele? Como que tu Que queres ser da tradição Te comportas como um pagão? De que adianta esse comportamento? Por que te afastaste dos pagãos Quando chegaram os outros? Isso é interessante, né? Por isso que eu falo Essa história de biografia de santo Que não erra nada Que é tudo perfeito Não acredito Não acredito Sinto muito Mas não acredito O próprio Pedro Depois do Pentecostes Já tinha recebido o Espírito Santo Depois do concílio Ficou com vergonha De ficar comendo junto Com os pagãos Quando chegaram aqueles Mais Rígido Como assim Nós agora Vamos ser perfeitos, né? Mas o bonito é entender Que o concílio Age O Espírito Santo Age acima Da fraqueza De um papa Ou do apóstolo Um bispo no caso Certo? A gente tem que confiar na igreja Apesar dos bispos Que tenha Ou do papa Ah, mas eu conheço tal fraqueza É O Espírito Santo está Acima Ele guia a igreja Apesar de nós Seria mais ou menos assim Ok? Claro Que A ação isolada De um padre Ou mesmo De um bispo Depende do livre-arbítrio O Espírito Santo Dá o livre-arbítrio Né? Mas a doutrina da igreja Ele garante Aquela doutrina lá Que é decidida No magistério Ele garante Que não vai ser corrompida Agora O que eu faço aqui Pode ser totalmente corrompido Né? Entende a diferença? O que a igreja tem de doutrina E o que o pavo decide fazer O que eu decido fazer Ele dá uma liberdade Um livre-arbítrio Para eu fazer Ou a coisa justa Ou corromper O que não quer dizer É que eu estou manchando Lá em cima Estou manchando A minha vida Né? Levando muita gente Para o pecado Mas a doutrina Conseguem ver isso? Então não mistura Por isso que eu fico botando Na cabeça de vocês Que vocês são igreja Vocês não podem colocar O padre como igreja Porque a hora que ele se cai Aí cai todo mundo Não Se todo mundo é igreja Peraí Vamos dar um jeito nele Vamos conversar Ver se ele muda Vamos falar com o bispo Até Mas a igreja é nossa Ela continua firme Não é uma pessoa Que destrói tudo Isso é muito importante Isso é maturidade Né? Para agora E para próximos Padres que virão Não bota As fichas Na pessoa Bota as fichas Da igreja Lá em cima Ok? Entende? E o evangelho Aquilo que a gente sempre diz Eu sou a videira E vocês usam Quem está enxertado em mim Dá bons frutos Quem não está É galho seco Ou seja Nós precisamos de Cristo Para dar frutos Não tem como dar fruto Sem ele Como o ramo Não pode dar fruto Por si mesmo Se não permanecer Na videira Em Cristo Assim também Vós não poderes dar fruto Se não permanecer Dizem em mim Sacramentos Né? Confissão Eucaristia Isso é permanecer Hoje em Cristo Cristo continua Na história Através dos Sacramentos É a continuidade De Cristo Na história Na adoração Na missa Confissão 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 Contato direto Com Jesus Eu sou a videira E vós os ramos Aquele que permanece Em mim E eu nele Produzo muito fruto Porque sem mim Nada Podeis fazer Você não pode amar Bem Você não pode perdoar Você não pode Pregar Você não pode Nada Sem Cristo Isso é muito importante Nós dependemos Totalmente De Cristo Quem não Permanecer em mim Será lançado Fora E o ramo Secará Tais ramos São recolhidos Lançados no fogo E queimados Se permanecer Dizem em mim E minhas palavras Permanecer em vós Pedi o que quiser Diz E vos será dado Ó Quando nós estamos Em Cristo Até porque o próprio Espírito vai pedir Em nós Né? Nós não vamos pedir Tanta besteira Se nós estamos em Cristo O Espírito Santo Pede em nós E nisto meu Pai É glorificado Que deis muito fruto E vos torneis Meus discípulos Então nós temos Que estar Sempre enxertados Em Cristo Não queiram Viver sozinhos Não queiram Achar-se bons Por si mesmo Não queiram Viver a vida Ordinária Sem colocar Cristo O trabalho Não separa O trabalho Da vida religiosa Não separa Moral Do trabalho Da moral religiosa Tem gente Que tem duas Cabeças É um Imoral No trabalho Depois vem Para a igreja Para sentir bem Você tem Que mudar A sua vida Onde você está Porque Cristo Vai onde você está Então vamos pedir Que Nossa Senhora Que é aquela Que mais enxerta As almas em Cristo Faça isso Faça isso conosco Que nós sejamos Enxertados em Cristo Para dar muitos frutos Frutos que permanecerão Para sempre Assim seja Que mais enxertados em Cristo Que mais enxertados em Cristo Que mais enxertados em Cristo Que mais enxertos em Cristo Obrigado.